Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu não posso falar muito alto porque eu estou no trabalho, então espero muito que vocês estejam me ouvindo bem e eu tô aproveitando esses momentos que eu tenho de intervalo no trabalho para compartilhar alguma palavra, para atualizar vocês de como está a minha vida. Eu acredito que eu vou conseguir enviar esse vídeo também para o canal no YouTube e para o podcast, porque eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. Essa palavra ferveu no meu coração essa semana quando os meus olhos bateram nessa palavra, que por sinal eu ainda tenho que estudar mais porque eu quero elaborar bem ela, mas tem só uns versículos da palavra que eu vou compartilhar, que eu tenho certeza absoluta que vai edificar muitas de vocês. Essa palavra vai ser uma resposta de Deus para o coração de muitas mulheres que estão me ouvindo. E eu tenho recebido várias mensagens no meu canal no YouTube, no Instagram, em todo lugar, que estão com saudade de mim, que estão com saudade dos meus vídeos. Eu também estou com saudade, gente, mas vocês sabem que eu trabalho fora, acordo muito cedo, tenho filho, marido e eu realmente senti da parte de Deus de desacelerar no canal, porque estava me tomando tempo, estava me consumindo toda a energia e focar na minha vida, óbvio, filho, marido e também no meu ministério. Então, gente, não é porque eu não estou postando no canal que eu estou parada, eu estou servindo as minhas igrejas locais, né? Tem duas igrejas aqui, tem Palavra Viva na Praia, em Bournemouth, que fica no verão a quase três horas de viagem da minha casa de carro. E tem a Palavra Viva Londres, que é a que eu estou focada agora, porque está um pouco difícil de estar servindo na igreja que a gente tem lá na praia. Está difícil pegar a estrada, é longe, muito gasto com combustível. Então, eu estou servindo aqui e ali. preguei mês passado, numa conferência aqui em Londres para mulheres que teve, em dois cultos. Estou pregando na minha igreja local, sábado eu prego na praia. Vou pregar para um canal de uma igreja no Brasil, vou gravar a pregação essa semana, enviar para eles, depois eu vou estar divulgando para você acompanhar essa palavra que eu vou estar ministrando no canal deles, porque essa palavra também está assim, ó, fervendo. Mas eu quero conversar com vocês hoje, é um assunto muito importante. Esse assunto está lá em Gênesis 3 e 22. Se você tem tempo, eu quero que você abra a Bíblia em casa, e estude essa partezinha que eu vou conversar com vocês. Gênesis 3 e 22 diz assim, Então disse o Senhor Deus, Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo bem o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do Jardim do Éden para cultivar o solo da qual for atirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do Jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Então aqui, Jesus, aliás Deus, está conversando com Jesus e o Espírito Santo, a trindade ali batendo um papo, batendo um papo, depois que Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles estão dizendo um para o outro, Agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. A gente não pode permitir que ele continue no Éden, Adão e Eva. A gente não pode permitir que eles continuem aqui, porque eles correm o risco de acabarem comendo do fruto da árvore da vida também. No jardim existiam essas duas árvores, a árvore do fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. E aí a gente lê o texto, sempre que eu lia o texto, eu ficava com uma dó no meu coração de Adão e Eva. Eu ficava assim, porque o texto diz assim, depois de expulsar o homem, no caso, depois de expulsar, o texto está dizendo que Deus expulsou Adão e Eva do jardim. Mas, quando a gente olha no grego, essa palavra expulsou significa enviar para. E não foi por maldade. Deus não expulsou Adão e Eva do Éden por maldade, não tirou eles por maldade, por não amar eles mais, sabe? Ou por vingança, por eles terem comido do fruto que Deus havia dito para não comer. Deus tirou para protegê-los. Deus não expulsou, como eu disse, Deus enviou eles para outro lugar, tirou eles do Éden para protegê-los. Porque eles agora haviam comido do fruto, da árvore, do conhecimento do mal, e o pecado entrou no mundo, entrou na vida deles, quando eles comeram do fruto. Então, se eles comessem do fruto, da árvore, da vida também, eles iriam viver eternamente no pecado. Estão me entendendo? Ui, meu Deus, estou toda arrepiada. Eu vou chegar lá, fica aqui comigo. Se eles comessem do fruto também, da árvore e da vida, depois de eles terem comido do fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles iriam viver em pecado a vida eterna. Toda a vida no pecado. Não ia ter salvação para nós. Estão me entendendo? Porque nós somos descendentes de Adão e Eva. Agora, em Cristo Jesus, nós estamos nele, os pecados foram perdoados. Jesus veio, né, para pagar os nossos pecados, vencer a morte, etc. Se Adão e Eva tivessem comido do fruto da árvore e da vida também, nós não teríamos a chance de reconciliação com Deus. Estão me entendendo? A gente também iria viver para sempre no pecado. Os descendentes de Adão e Eva estariam condenados ao pecado para sempre. Adão e Eva estariam condenados nessa situação para sempre. Então, por isso que Deus diz assim, olha, por isso... Onde é que eu estou aqui? Não se deve, pois, permitir que ele tome também da árvore e da vida e coma e viva para sempre. Por isso, Deus o mandou embora do jardim do Éden. Deus não tirou eles do jardim por maldade. Escuta aqui, presta atenção. Deus tirou eles para protegê-los, porque aí, fora do jardim, fora de correr o risco de comer do fruto da árvore e da vida, eles e nós teríamos a chance de termos relacionamento com Deus de novo, os nossos pecados serem perdoados, a gente ser justificado por Jesus de novo, entende? É ter relacionamento com Deus de novo. Então, por isso que Deus precisou tirá-los de lá. E aí, quando eu estava lendo essa parte, que eu entendi que Deus tirou eles daquele lugar para protegê-los e não por maldade, Deus falou forte no meu coração. Muitas vezes, Deus nos tira de lugares para nos proteger. A gente pensa porque a gente não enxerga o espiritual, a gente não sabe o futuro, não conhece o nosso amanhã, então, naquele momento, a gente olha e acha que é por maldade. Não, Deus não me ama, Deus não não se importa comigo, Deus está se vingando de mim, Deus está me castigando com isso, Deus está me tirando desse emprego por maldade, Deus está me tirando desse relacionamento por maldade, Deus está me tirando desse ciclo de amizade porque Ele não me ama, porque ninguém me ama, isso não faz bem para mim, isso me entristece, sabe? A gente pensa que é porque Deus, Deus simplesmente não quer nos ver felizes, mas é totalmente o contrário, Deus está nos tirando desses ambientes, desse lugar, não sei, dessa cidade, desse relacionamento, porque, para nos proteger, porque Deus está vendo o nosso futuro, Deus está vendo o nosso amanhã, Deus está vendo que se você continuar nesse trabalho, você vai ser influenciada por esse ambiente que existe no seu trabalho e você vai pecar, e você vai se afastar do Senhor, então, Deus está permitindo, Deus permitiu que você fosse demitida por isso, Deus permitiu que você não conseguisse tal vaga de trabalho, tal oportunidade, por causa disso, porque Deus está vendo o teu futuro e está te protegendo do mal, não é porque Ele não te ama, não é porque Ele não quer ver o teu bem, não, é porque Deus está vendo o futuro, Deus está vendo que esse ciclo de amizade não está fazendo o bem para a tua saúde espiritual, você não está percebendo que esse ciclo que você está convivendo está te influenciando em certas áreas da sua vida, está contaminando o seu coração, o seu comportamento já está mudando por causa do convívio com essas pessoas e você não está notando, o teu palavreado está mudando por causa do convívio com essas pessoas e você não está observando e Deus está fazendo o que? afastando essas pessoas de você e você pensa nossa, ninguém me ama, nossa, o que está acontecendo? Por que eles estão se afastando? Na verdade, eles não estão se afastando, Deus está te tirando do meio deles para te proteger, aleluia. Um tempo atrás eu recebi uma mensagem de uma pessoa no Instagram que estava em dúvida se se mudaria se iria para a Europa morar na Europa acho que era Portugal ou Itália ou não o marido dela já estava decidido e por sinal já estava até em Portugal esperando pela esposa e a esposa no Brasil resistindo não querendo acompanhar o marido estava triste não queria sair do Brasil e Deus na hora colocou uma palavra no meu coração eu fiquei toda arrepiada de se tu vai Deus está falando para você ir para você sair desse lugar é Ele que está tirando vocês do Brasil porque se vocês continuassem no Brasil se tu continuar a ir mais na frente vai acontecer um divórcio na vida de vocês o casamento de vocês não vai resistir Deus estava tirando eles do Brasil para proteger o casamento deles porque Deus queria levar eles para a Europa porque na Europa ia ser só os dois não ia ter família não ia ter influências né amizades para influenciar no casamento não ia ter uma amiga com uma palavra um conselho nada sábio para influenciar nas decisões da mulher então Deus estava tirando eles para protegê-los porque Deus estava vendo no futuro que algo grave iria acontecer que o casamento deles iria acabar essa é a palavra para alguém aqui hoje Deus não tirou Adão e Eva não enviou para outro lugar Adão e Eva por maldade por não amar mais eles por não querer a felicidade deles não Deus estava tirando eles para protegê-los para protegê-los Deus está te tirando desse lugar para te proteger eu não sei de onde é eu não sei quem sabe é uma igreja Deus está te dando uma visão maior Deus está te dando um entendimento maior da palavra Deus está dizendo o teu tempo nesse lugar acabou eu quero tirar tu teu marido daqui eu quero te tirar daqui eu quero que você procure outra igreja porque o tempo de vocês aqui acabou eu estou vendo o futuro não vai prestar vocês não vão evoluir vocês não vão crescer e vocês vão morrer na fé um relacionamento Deus está dizendo dando sinais atrás de sinais que não é para você ficar nesse relacionamento e Deus está te tirando dele está fazendo não sei um namorado um noivo ficar frio com você ficar indiferente e você está pensando o que está acontecendo eu pensei que a gente ia casar eu pensei que a gente ia ser feliz para sempre mas Deus está esfriando o relacionamento de vocês porque não é essa a pessoa que Deus tem para você ai meu Deus do céu o que é isso para quem para quem essa palavra eu não sei você vai entender essa palavra vai cair como uma luva é assim ditado vai cair como uma luva na sua mão você vai entender agora eu estou entendendo Deus está me tirando desse lugar não é para o meu mal não é para te proteger Deus está vendo o teu futuro tá bom fica com essas palavras em nome de Jesus que Deus abençoe o dia de vocês até a próxima chegamos ao fim de mais um podcast eu espero que essa palavra tenha de alguma forma edificada a sua vida você pode me acompanhar também pelo meu canal no YouTube Rafaela Fernandes e pelo meu Instagram Rafaela Fernandes Oficial um super beijo e até a próxima